Olá telespectadores, estamos aqui para transmitir mais uma vez o programa Bate Pato com o Prefeito. A presença hoje aqui do Prefeito Evandro Atalmeda e também hoje uma presença muito especial que é a doutora Jéssica. O programa hoje, ele será voltado toda também para essas questões da legalidade do município, nesse período em que o município declarou estado de calamidade pública em função do coronavírus e essas explicações aí se dão pelo prefeito e também pela doutora Jéssica, porque a princípio, aqui quando a gente conversava em off, é de que muitas pessoas pensam que agora por diante o município vai gastar indiscriminadamente. Então, estou levando a doutora Jéssica, que é a procuradora do município, e que vão esclarecer à sociedade como funciona o que é município em estado de calamidade pública. Então, o assunto vai se voltar mais para esse caso. Também a gente vai falar aqui, lógico, do tratamento que a gente não tem dando, as questões dessa epidemia que está destruindo vidas no mundo inteiro. Muitos países já estão aí também em situação até de desespero, principalmente até os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo. Então, não seria diferente aqui entre nós. Então, desde já queremos aqui agradecer a sua audiência, você que está ligado com a gente aqui na cidade de Açaré, aqui no centro, nos bairros e também nas comunidades rurais, nos distritos. Muito obrigado pela audiência. Eu quero também aqui levar uma informação muito boa, que o nosso programa da semana passada, nós tivemos mais de 20 mil acessos. Isso significa dizer de que os telespectadores, de que as pessoas do Açaré estão atentas no que acontece no município, e a TV Chamele está aqui para levar bons serviços. Nós não estamos aqui para fazer proselitismo, nem também fazer campanhas eleitorais. Muito pelo contrário, é informar como é que se encontra o Açaré. E o prefeito está dando satisfação à sociedade de como anda a gestão, como a gestão está agindo, o que é que a gente está fazendo, o que é que está sendo investido, quais são os dramas que passam, principalmente nesse momento de dificuldades. Então, é preciso que a sociedade saiba, porque todos nós temos esse direito de saber do que acontece dentro da gestão municipal. E o prefeito faz essa divulgação, que, aliás, é uma obrigação sua, que está no artigo 37 da Constituição Federal. Então, dito isso, vamos começar a conversa com o prefeito Evander Tomeira. Bom dia, prefeito. Bom dia, Jesus. Bom dia, ouvintes da TV Chameleira. Quero mandar um alô aqui a todos os internautas, os seguidores aí da TV Chameleira e do nosso bate-papo do prefeito. Dizer que hoje nós estamos na edição de número 54, 54 programas que nós estamos no ar, todos os sábados. E desejar aí um bom final de semana a todos, desejar que todos estejam bem. Nós estamos diante, mais uma vez, diante de uma situação atípica no nosso país, no mundo inteiro. Mas, graças a Deus, aqui no Açaré ainda está tudo sobre controle em relação a essa doença. Mas, desejar que nós alcançamos todos na paz, tanto os filhos de Açaré que estão aqui em Açaré, como os que estão aí fora, no Estado, no país e no mundo. Nós temos filhos de Açaré por todo o mundo. Então, desejar a todos um bom final de semana, um bom sábado e um bom final de semana. Bem, vamos saber, torcer para que essa epidemia comece a acabar. A pandemia da prefeitura já está atingindo todos os países do mundo. Pois é, temos aqui também a doutora Jéssica, que é a procuradora do município. Ela vai falar aqui sobre a questão das legalidades, dessas leis que foram editadas nos últimos dias. Até a Constituição Federal passou por uma reforma agora, porque nós estamos vivendo um período extraordinário. Só precisa ser assim. Nós estamos vivendo um período de guerra. Mas vamos aqui os nossos cumprimentos à doutora. Bom dia, doutora Jéssica. Bom dia. E aí, doutora, tudo bem? Tudo bem, Jesus. Como já foi dito no início, a gente veio hoje para tentar esclarecer para a população quais as ações que o município está praticando durante esse período, explicar como é que funciona a legalidade dessas ações, como é que tem que ser feito. Enfim, porque, como a gente sabe, o ente público não pode agir de maneira não coordenada e sem estar de acordo com a legalidade, né? Porque o gestor tem que agir dentro da estita legalidade. Então, o município está buscando fazer isso. Ontem, nós tivemos uma reunião com o setor contábil e o setor de licitação, juntamente com o prefeito, para poder a gente alinhar como é que vão ser feitas essas despesas, né? Com relação a essa situação que nós estamos, uma situação excepcional, para que não haja nenhum problema do ponto de vista orçamentário e também para que não haja nenhum desvio de legalidade nesse sentido. Nós participamos de um seminário virtual com o Tribunal de Contas do Estado, que promoveu, né? Com os procuradores dos municípios do Ceará e os prefeitos, para poder justamente fazer uma orientação de como é que os gestores devem fazer com essa situação. Porque é tudo muito novo, a situação é completamente anormal. Então, assim, o TCE teve essa preocupação, já que é o órgão de controle, né? Teve essa preocupação em dar esse norte para os gestores, para os procuradores e o município de Açaré participou para que a gente possa fazer as ações tudo conforme a legislação. Depois da Segunda Guerra, esse é o primeiro momento que a gente está passando, assim, de questões de dificuldades, né? Vendo esse clima de guerra, não é? Agora vamos voltar aqui para o prefeito, e depois a gente volta a falar para a doutora Jéssica, a prefeita da Zé Palmeida, o que motivou, quer dizer, o que motivou a gente a pensar? Como é? O que significa declarar Estado de Calamidade Pública no município? Olha, Jesus, em outras situações que eu não era prefeito, eu lembro que decretava Estado de Calamidade Pública aqui, na nossa região, por causa da seca. Os invernos não viriam, cada seca, aí a prefeitura comprava sem licitação, distribuía o que queria com o povo, tudo era fácil. As coisas mudaram, mudaram. O Estado de Calamidade, que o Presidente da República decretou, o governo do Estado e o municipal, limita em poucas coisas, pouquíssimas vezes, apenas flexibilizou o povo, não dispensou nada. Todos os procedimentos que terá que ser feito, em termos de despesa do órgão público, eu estou falando por Açaré, mas são todos os municípios, tem que atender uma legislação, principalmente, principalmente que nós estamos no ano eleitoral. tudo o que o gestor fizer pode ser entendido como um crime eleitoral, apesar de uma situação de calamidade que nós estamos, como o nosso município está decretado. a doutora Jéssica Sabaqui, nós recebemos recomendações, por exemplo, muita gente acha, o prefeito pode tudo, é só ele querer. Não é bem assim, nós atendemos uma legislação, nós temos órgãos de controle, no caso o TCE, tem o TCU, o Ministério Público, enfim, vários órgãos. Para fiscalizar tem muito, para liberar o dinheiro é só o governo federal quando manda, mas para fiscalizar são muitos. Então, nós estamos presos a uma legislação. Por exemplo, o que é que nós podemos comprar de emergência? insumos, EPIs, respirador, respirador mecânico. E o que é que acontece? Esses produtos nenhum tem para vender no mercado. É a maior dificuldade, nós já adquirimos alguns, estamos atrás de outros para comprar, mesmo sem ter nenhum problema de legalidade, nós não estamos encontrando os equipamentos. que é uma demanda grande demais, procura demais, mas nós estamos tentando já adquirir alguns e tentando adquirir outros. Então, mas sempre vendo o lado da legalidade, porque o decreto de calamidade não resolveu praticamente nada, no sentido de que nós possamos comprar o que precisar de imediato para socorrer. eu quero saber se vai flexibilizar lá na frente, se essa epidemia começar a apertar. Então, no momento, nós temos que fazer a nossa parte. Decretar o estado de calamidade, manda-se ir para a Câmara Municipal, deixar tudo legal, porque você tem, você tem uma jurisprudência, ou você tem ali uma situação para você se defender, mostrar por que você fez aquilo. porque quando vier isso ser julgado, é daqui a quatro, cinco anos, o pessoal nem lembra mais de epidemia. Já tem outra situação que você já está focado mais na outra situação. Então, para isso, tudo tem que ser documentado em termos da coisa pública, tudo documentado e tudo legalizado. Por isso, está a dificuldade que nós estamos encontrando. Doutora Jéssica, pelo menos, a compreensão inicial que existia de alguns setores da sociedade, até mesmo da imprensa, era de que, nesse momento, a lei de responsabilidade fiscal, ela recuasse. Quer dizer, que houvesse, vamos dizer assim, obscurecesse alguns itens da lei de responsabilidade fiscal. Então, o prefeito falou aqui, da severidade que permanece, então, o que que mudou? Quer dizer, que a lei permanece da mesma maneira? Na verdade, a lei de responsabilidade fiscal e a lei das licitações, elas permanecem em pleno vigor. Elas não foram, em nenhum momento, revogadas os termos dessas leis. O que houve, como o prefeito já falou, houve uma flexibilização dessa legislação. Certo? Por exemplo, com relação à lei de responsabilidade fiscal, foi flexibilizado a questão do limite de gasto com o pessoal, que é uma das diretrizes da lei de responsabilidade fiscal. Com relação à lei de licitações, foram flexibilizadas a questão de alguns prazos, justamente para poder o município, ele poder agilizar processos licitatórios, por exemplo, para a aquisição de EPIs, para a aquisição de cestas básicas, enfim, esse tipo, qualquer tipo de serviço ou produto dessa situação que nós estamos, vamos dar o exemplo do EPI, tem que ser precedido de um processo licitatório. Então, assim, a lei de licitação tem que ser seguida pelo órgão público, obrigatoriamente. O município não vai poder se furtar de obedecer as regras da lei. O que foi que o estado de calamidade fez? Ele diminuiu esses prazos para que o município possa fazer o processo licitatório de maneira mais célebre para poder atender aos anseios e às necessidades da população. Foi isso que o decreto de calamidade fez. Ele deixou os prazos mais flexíveis e alguns termos, alguns prazos estão suspensos, mas são coisas mais internas, que é o prazo de prestação de contas, relatório de gestão fiscal, que são essas outras questões contábeis internas do município que também foram flexibilizadas nesse sentido. Mas os mais notáveis são essa questão dos prazos para as licitações e o limite de gasto com o pessoal da lei de responsabilidade fiscal. Prefeito Avandero, o senhor se referia a alguns momentos de calamidade pública, questão de seca, mas eu lembro que, pelo menos naquela época, quando se declarava estado de calamidade pública, a primeira coisa que deixava de existir era licitações, que o município podia adquirir seus produtos e a licitação. Quer dizer que agora, como a doutora falou e o senhor também falou, quer dizer que praticamente não mudou nada, apenas em questão de prazo. Olha, Jesus, a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela cunha mais o percentual de folha de pagamento. Então, todo mundo é uma ânsia. É, dá gratificação aos profissionais da saúde, contrata mais profissionais da saúde. O Ministério Público está, e o TCE, já está investigando os municípios que estão contratando. Então, não é do jeito que você quer. Tem a necessidade? Tem. Tudo isso, o que está flexibilizado, é só o item para você combater o coronavírus. Por exemplo, eu vou reformar o hospital, o município vai reformar com recurso próprio. Se Deus quiser, no próximo mês, eu não posso incluir o hospital. O hospital não é quem vai tratar o pessoal do coronavírus, no caso que aconteça, não vai passar pelo hospital, dando pressa melhoria. Não pode fazer nada se não fizer o processo licitatório normal, porque ele não inclui o coronavírus. Você está entendendo? Por exemplo, você tem uma ideia. Eu ouvi uma locutora, uma histérica, os gritos na rádio. Olha, cadê o dinheiro prefeito para comprar as coisas para o povo? Olha, o dinheiro que vem 88 mil, você tem uma ideia, não pode comprar medicamento. Não pode comprar medicamento. Por quê? Não tem medicamento para curar o coronavírus. O que é que pode ser comprado? Insumos, equipamentos que vá cuidar do coronavírus. Então, nós estamos limitados. Não está dizendo, pega o dinheiro e compra cesta básica para o povo. O dinheiro não pode ser comprado de cesta básica. cesta básica tem que ser dinheiro do município. O dinheiro é só para equipamentos insumos para o combate ao coronavírus. Tu está entendendo? Eu estou entendendo. Então, você enfrentou um carro, por exemplo, que vá um equipe para combater, tudo bem, máscara, gás, luva, EPIs, uma certa coisa, respirador. Olha, nós estamos atrás de um respirador, encontramos um em Fortaleza por R$ 43.500 usado. Consultamos, não aceita comprar usado, só novo. E aí? Nós estamos atrás. Tu está entendendo? O dinheiro está aí. Quem é que tem o produto? Então, os produtos e outra, outra, você tem que ter o cuidado, doutora Jéssica sabe, de não haver superfaturamento. E como é que nós vamos se livrar de um superfaturamento? Se quem não tem o produto e quem tem só quer vender por tanto. Ainda nós precisamos, é a lei da oferta e da procura. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui um pouquinho, não tem nada a ver. Um litro de gasolina é R$ 5,00. Aí você está meia-noite numa estrada deserta no prédio. Aí o cabra disse, eu levo uma gasolina aqui agora, só doar R$ 20,00 o litro. Se você tiver o dinheiro, você não compra? Porque você resolveu a sua situação, você está na sua situação. então é a mesma coisa. Então, é difícil falar, gritar, dizer, é uma coisa, a realidade é outra. É, eu vi a galera, mas o prefeito não sei aonde deu não sei quantas cestas básicas. Olha, eu não estou preocupado com o prefeito não sei de onde que deu que foi que ele fez, não. Eu estou sabendo que não posso normalmente, porque eu não tenho legalidade. eu só vou fazer dentro da legalidade. Entendeu como é? Então, por isso que um grita do lado, eu não estou preocupado com grito. Estou preocupado com grito. Eu estou preocupado em dar assistência ao povo que não seja acometido e nem venha morrer em nosso município alguém com coronavírus. É, nós sabemos que o quadro está se desenhando para que isso aconteça. Mais que os municípios em alguns casos aconteceram. Mais que nós estamos fazendo o básico que nós pudemos para dar assistência à população. Agora, alguém que está lá não sei aonde que não tem nada a ver que tem interesses contrariados, interesses políticos, que aí eu chamo a atenção o que está acontecendo em nosso país, numa epidemia que nós estamos, no lugar de estar todo mundo com as mãos dadas, lidando no mesmo sentido, que nós sabemos que não é fácil tanto o problema do vírus como o problema financeiro que o município, que o país se encontra. Aí começam a politicar lá de Brasília, do governo federal, passa para o estadual e passa para os municipais. Eu não estou dizendo que cada um querendo tirar proveito da situação. Ninguém está falando sério. Por quê? Me diga uma coisa, ao invés de você estar gritando numa rádio, prefeito, manda fechar o comércio, as filas da lotérica, não sei de quê, não sei aonde estava aberto. é um dever e uma responsabilidade de todos os cidadãos, não é só do poder público, não. Porque todo mundo mora aqui e tem sua família. Então, cabe a você que está cobrando do poder público você ir também lá na rua. Você ser voluntário, porque não é obrigação do município estar botando funcionário em porta de lotérica, não. Eu acho que seria a responsabilidade da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, de onde for que tem aglomeração, contratar seus funcionários que lá eles estão tendo lucro, lá eles estão tendo lucro no município. Lá eles contratem gente para organizar o distanciamento social, mas cobra do poder público e cobra de uma forma totalmente errônea. Só veio pelo lado político, politiqueiro. Então, vamos rasgar, rasgar, como é que se diz? Regaçar as mangas e vamos para a luta. Aí o outro diz, prefeito está lá no canoas, eu estou numa casa que eu tenho lá e com muito orgulho, foi antes da prefeitura, desde 2000 que eu tenho lá, porque eu estou atendendo também ao isolamento social, que eu também sou ser humano, eu também tenho família, eu também tenho meu pai com 96 anos. Então, vamos sair desse lado de discurso, de fantasia, de populismo e de política e vamos regaçar as mangas e vamos trabalhar em pó na sociedade, vamos dar a nossa contribuição ao invés de criticar, tudo bem, a crítica é válida, desde que ela seja construtiva, seja uma crítica com os pés no chão. Mas o que está havendo aqui em nosso município, que não é diferente dos outros, não é diferente do Estado, não é diferente do governo federal, é que é todo mundo cobrando do poder público querem tirar proveito e não querem fazer a sua parte. Você está entendendo como é? Então, nós precisamos, nós estamos numa guerra. Por exemplo, vem um município vizinho se apoderado ao município de Açaré. Então, só quem tem as coisas no Açaré é o poder público. Todo mundo tem seu patrimônio, sua casa, seu carço, todo mundo tem que defender o que é seu. Não pode apenas delegar ou determinar que o poder público tem que resolver a situação. Não. Vamos fazer nossa parte, vamos pegar as armas, vamos lutar para que nós possamos vencer. Então, vamos arregaçar as mangas e vamos à luta, vamos ajudar, vamos dar nossa contribuição que cesta básica não é o que resolve o problema, não. No momento, é um item. Necessita? Sim. Na hora certa vai chegar. Agora, nós precisamos de ações para evitar que o coronavírus chegue, esse coronavírus chegue em nosso município. prefeito, inclusive o município está fazendo talvez acima do limite, ultrapassou o limite, porque está colocando o seu pessoal em filas de banco, as equipes de anemias atuando direto, tanto na questão da agorrefação, na questão do combate à dengue, como também na engenharização dos pontos de aglomeração, não é isso? Então, eu acho que nesse caso aí eu queria que o senhor comentasse essa atuação da equipe da saúde e também de outras partes da gestão que estão aí na luta para combater a chegada desse vírus tão poderoso aqui no nosso município. Ó, Jesus, eu vou aqui, tem três perguntas, vou tentar responder. Vou responder essa mais agressiva aqui. O tempo todo fez um comentário para a senhora Rosália Alce, ele não botou de onde é? Parque Vaquejado, segundo ano. Diz, bom dia, cadê a cara do prefeito, Evander? Bonito, né, falar da calamidade pública e não ter vergonha na cara de distribuir giremundo para as famílias carentes de Açarém. Pronto. Ela mesma faz uma pergunta, que o dever do prefeito é estar na sua casa ou na prefeitura para atender a comunidade? Pronto, são dois assuntos diferentes. Primeiro, primeiro, vou responder para ela que primeiro o cidadão tem que ter respeito com as outras pessoas. Para poder a senhora ser respeitada, a senhora tem que respeitar as pessoas. Vergonha na cara é uma coisa muito pesada. Pode ter certeza que vergonha eu tenho, não sei a senhora, mas eu tenho. Agora, dizer o seguinte, olha, essa distribuição é do Mesa Brasil. Agora, no final do ano, foi distribuído vários produtos do Mesa Brasil, ninguém reclamou. Então, são etapas que vêm. se, como foi um jirimum, podia ser um ovo de Páscoa, podia ser uma cesta básica, ou qualquer outra coisa mais importante. Entendeu? foi distribuído, porque isso é uma sequência. Você viu uma matéria que lá em Fortaleza, e são doações que o Fé Comércio está angariando e fica distribuindo para os municípios. Isso é um programa, Mesa Brasil, não foi o prefeito, não. O prefeito é quando o município compra e distribui. O município não comprou nada e nem distribuiu nada. Não viu, dona Rosa? Está certo? A senhora tem que ver o lado da realidade. Só viu uma coisa. Então, para mim, um jirimum não vale nada, eu para mim vale, depende da situação. Está certo? Pois, isso é um programa do governo federal, através da Fé Comércio, no Mesa Brasil, que já vieram vários, vários, eu não sei se a senhora recebeu, não sei nem quem é a senhora, várias vezes já foram distribuídos esses repasses que a Fé Comércio manda. Então, o que acontece? Passam para a Fé Comércio e ela passa para as entidades e a secretaria através do Instituto Patativo não é nem pelo município, nem passa pelo município, tem nada a ver com o município, apenas uma instituição chamada Canto do Patativo está recebendo essas doações e repassando. Mas, como o que eu falei há pouco tempo aqui atrás, tudo aqui nosso município está levando para o lado político, talvez a senhora esteja levando. Mas, mas, ações já foram feitas. Nós temos que fazer ações de combater o coronavírus é uma calamidade. Agora, eu não sou médico e nem sou Deus para livrar. Estou fazendo a minha parte. E a senhora continua que é um dever do prefeito estar na prefeitura para atender a comunidade. Olha, talvez a senhora seja uma pessoa mais informada. Tem decretos aí que é o isolamento total. Então, se eu como prefeito que atendo a um decreto que vem do governo federal, do estadual e faça o municipal determinando que as repartições públicas, que existe o isolamento social, que as pessoas não podem estar circulando e tal. E eu mesmo estou funcionando na minha casa uma fila de gente dando feita básica. A prefeitura é aberta às filas de pessoas. Então, o que é que serve o decreto? A senhora tem que ver os dois lados. A senhora está vendo um lado. Você está entendendo? Então, espero que eu tenha respondido para a senhora. Então, eu não posso estar na minha casa e nem na prefeitura porque eu estou no isolamento social, igual a senhora devia estar. Não sei se está ou não está. Então, a senhora precisa se informar melhor das coisas para poder fazer algumas críticas. Inclusive, eu vi ontem, não sei se foi com a senhora, não sei o que não se tornou da pessoa, uma entrevista com uma equipe do Açareon Lari. Igual a senhora está dizendo. Eu acho que foi a senhora com a senhora. O prefeito tem vergonha na cara, está distribuindo gerimundo. mais essa mesma equipe, porque ela não foi lá nos bairros da cidade onde os agentes de edemias estavam fazendo uma detetização, pulverização de rua em rua, de logradouro em logradouro. Por que não foi lá na entrada que vem, depois do Anel Viário, onde tinha uma equipe do Demutran com o pessoal da Asquesta Social, da Secretaria de Saúde, parando e orientando. Diferentemente do que uma rádio disse o dia desse, uma locutora, nós, a partir de amanhã, nem entra e nem sai de Açareon. Ninguém tem o direito de proibir o livre trânsito e de vinda das pessoas. Existe uma lei, existe o decreto e a consciência de cada um. Então, é um trabalho de orientação. Olha, no dia 16, no dia 16, hoje é 18, antes de ontem, na barreira que estava montada lá na moeda, foram paradas no período da manhã 111 motos, 85 automóveis e 11 caminhões. À tarde, foram paradas 55 motos, 103 automóveis e 23 caminhões, isso no dia 16. No dia 17, a barreira continuou, foram paradas 145 automóveis, 45 caminhões e 111 motos. 126 motos. Então, ao total dos dois dias, dos dois dias, foram paradas 167 motos, 225 automóveis e 447, não, e 55 caminhões. Pronto. Então, todos esses veículos, essas motos, esses automóveis, esses caminhões, foram parados e foram orientados. Então, nós podemos proibir que um filho do Assaré venha lá do Pernambuco, lá da Bahia e venha para Assaré e nós não vamos deixar ele entrar? Não. O que é essas barreiras? Igual a tudo, não passa ninguém, não, passa. o que acontece? Se você for para a cidade, aí você tem que deixar um endereço e um telefone para você ser monitorado, acompanhado pela equipe da saúde para ver se você não está cometido duvidos de outro município. Então, o trabalho é esse, o trabalho é esse, é um trabalho de conscientização. Só para fechar loja ou abrir ou quem está abrindo e fechando, isso não é trabalho da prefeitura, isso é trabalho da polícia. E houve uma recomendação do Ministério do Público nesse sentido. Então, não cabe a prefeitura resolver mandar fechar loja de ninguém, prender ninguém, porque o município não tem poder de polícia. Então, cada atribuição é uma atribuição. Agora, o que é que eu peço? Vamos deixar o lado da política de lado. O lado é de todos, 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 mas todos mesmo, da sua parcela de contribuição. Agora, muita gente está achando que isso é uma brincadeira e eu não estou achando que é brincadeira. Agora, eu estou lutando com as armas e com o que posso. Está bem? Aqui tem outra pessoa que ligou aqui, Eliane Nonato, diz, era bom botar o local, porque... Bom dia a todos. Bom dia, prefeito. Moro em BH há 10 anos e eu estou pensando em passar aí, existe alguma restrição para entrar no Estado? Não, Eliane, não existe restrição. Apenas existem barreiras, eu acabei de falar, para orientações. Se você chegar na entrada do nosso município, você vai encontrar uma barreira. Não é dizendo que você não pode ir para a casa que se você é daqui, você tem família. Então, você tem que prestar suas informações, endereço e telefone para ser acompanhado pela equipe da saúde para ver se você não está desenvolvendo um vírus porque você vem de outros Estados. Igualmente, quem vai do Estado do Ceará para outro Estado. Não é só quem vai chegar no Ceará. Então, essa é a realidade. a coisa é totalmente diferente. Bom, então, espero ter respondido. Bem, mas agora responda a minha. Com relação da atuação da Secretaria de Saúde, com esse trabalho que está sendo feito na cidade. Inclusive, também, esse trabalho de apoio às filas dos agentes bancários da cidade. Olha, Jesus, nós estamos focados focados, quando eu digo nós o município, no coronavírus. Mas nós temos outros inimigos número um aí, que é a dengue e a chikungunha, que não está livre para o nosso município, não. Então, nós, os agentes de edemias estão fazendo um trabalho belíssimo, todos os profissionais da saúde, como da assistência social, nós temos que agradecer a todos, que estão se expondo, dando a cara à tapa, indo para a linha de frente nessas pontos, academia, como é, lotéricas, agências bancárias e outras repartições. Porque essas pessoas que estão lá são seres humanos, são iguais a vocês que estão na fila. Às vezes, muita gente não quer atender, não quer atender, acha que é exigência bêta, mas eles estão lá para cuidar da saúde de vocês. Então, eles merecem e têm o direito de serem bem tratados. Então, nós temos que agradecer à Secretaria de Saúde que está fazendo o que é possível e o impossível. Está entendendo como é? Nós vamos pintar. Então, e são ações preventivas, a curativa é quando chega lá no hospital acometido do vírus. Aí, é mais caro, é mais difícil. Mais fácil é prevenir do que curar o paciente. Então, nós estamos trabalhando, fazendo um trabalho de prevenção. Vamos pedir à sociedade que tanto o coronavírus como também a gente são doenças que dependem também da sociedade. e a sociedade já sabe como se proteger do mosquito da dente. Não deixava acumulada em nenhum local da sua residência. Quintal, na sala, em qualquer lugar. E a outra do caso do coronavírus que o prefeito falou é o isolamento social. Agora, doutora Géssica, fazer uma pergunta é o seguinte, nós estamos num ano muito complicado. Vem essa coronavírus, vem essa nova legislação, essas recomendações, mas também temos uma legislação que tem que ser obedecida. Eu acho que sim, porque não houve flexibilidade com relação à questão da legislação eleitoral. Inclusive, as orientações do Tribunal Eleitoral, Superior Eleitoral, já estão em vigor. Não é isso? Já estão em vigor. Então, é o seguinte, em que isso vai implicar na questão do município poder levar assim uma assistência à sociedade? Como, por exemplo, vamos ir direto até toda a sexta base? Ah, sim, Jesus. A orientação que nós recebemos do Tribunal de Contas, inclusive, foi uma das perguntas, porque no seminário virtual, os municípios tinham a oportunidade de mandar seus questionamentos. O técnico do Tribunal de Contas, ele deixou, fez esse esclarecimento, dizendo com relação a isso, do temor de obedecer à legislação eleitoral. Então, o que foi que o técnico do TCE disse? Que o município já tem seus órgãos de ações, nós temos a Secretaria de Assistência, entendeu? Nós temos a Secretaria de Saúde, que já fazem esse tipo de trabalho, principalmente a assistência, já faz esse trabalho assistencial, já existe a distribuição de cestas básicas, independente de coronavírus ou não. O que vai ser feito agora pelo município é uma intensificação desse trabalho, porque nós estamos numa situação anormal, uma situação completamente diferente. Então, o que foi que o TCE falou? Que o gestor tem que se respaldar de todo tipo de justificativa legal, para que, posteriormente, ele não possa ser punido pela legislação eleitoral, para não incorrer em uma prática vedada, entendeu? Então, o que acontece? O município, através da Secretaria de Assistência, é quem vai fornecer esses dados, dessas famílias que já estão em situação de vulnerabilidade, que já são atendidas pela assistência, porque o município, nós já temos uma legislação para atender essas pessoas, que é a lei de benefícios eventuais, que já são esses benefícios, já são cestas básicas, que já são fornecidas para a população, através da Secretaria de Assistência. Então, o TCE orientou que o município apenas vai dar continuidade a um trabalho que vem sendo feito pela assistência, só que agora só vai ter que ser intensificado e que o gestor tenha mais cuidado para seguir a legislação de maneira correta, justificar as ações, utilizar os parâmetros, os critérios que são utilizados pela assistência para fazer essa distribuição. A doutora, eu fiz essa pergunta aqui, porque eu conheço o político, há 46 anos eu estou dentro de política, participando de política partidária, eu oro com jornalistas, eu mesmo com o político, com o candidato, como que já fui, tudo, né? Mas é porque é o seguinte, as oposições sempre fazem o seguinte, pressionam para que você faça uma determinada coisa, você está entendendo? Sabendo que é errada para depois ela mesmo denunciar. isso aí é uma verdade, é uma coisa que eu estou dizendo, que ocorre todos os dias, e nesses 45 anos que eu trabalho em política, trabalhei aqui no Rio de Janeiro, que eu acompanho, eu sei que isso acontece em todo o ano, né? Então, por isso é difícil essa pergunta, quer dizer, que o município do Açaré, no caso do Açaré, por exemplo, que tudo aqui é documentado, né? Toda distribuição é documentada, a Secretaria de Arquia Social, ali, esse trabalho todo que é feito ali, então, quer dizer, que não vai ter problema, o problema que está existindo, agora eu vou perguntar o prefeito, é a falta de dinheiro, né, prefeito? Como é? Eu digo, bem, já que o município vai poder fazer alguns tipos de doações, porque existe uma legislação, e já sei, vem sendo feito, eu estou dizendo que para intersegar essas ações que a doutora Jéssica falou, só está faltando uma coisa agora, dinheiro, né? Olha, Jesus, nem tanto assim, por exemplo, o que nós recebemos, 88 mil, para o município do tamanho do nosso, hoje, hoje, o dinheiro está lá, nós gastamos muito pouco, mas nós não sabemos quando, quando, começar essa epidemia, vier forte, o que é que nós vamos precisar, entendeu? como é? Quer dizer, você tem uma ideia de que é que os municípios vivem de repasse do governo federal das arrecadações. Como é que são as arrecadações? Futo do produto que é produzido no país, da comercialização, da venda, que, por exemplo, como é o ICMS? é da nota fiscal, do que você vendeu durante o mês e tudo. Então, nós estamos, por exemplo, vamos falar aqui, canteiro de obras, Luana Móveis, Zenimóveis, e outros aí. Eu vou citar nomes porque são muito depois da negociação. Então, essas empresas estão há 30 dias fechadas. Entradas não estão faturando. Se não estão faturando, não estão pagando impostos. Aí, não vem para o município. Então, o grande problema que os expertos nos assuntos dizem, presidente da economia, é como vai ser esse país daqui a 90 dias, 120 dias. Porque em 120 dias, 90 dias, 120 dias, tudo está se resolvendo. As medidas são para 90 e 120. E depois? Vai ter dinheiro para tudo isso? Como vão ficar os municípios? Porque os, por exemplo, nosso município, o que ele arrecada aqui, é bicharia, bicharia, corra porra. O repasso vem do governo federal e do governo do Estado, ICMS. ICMS. Então, o ICMS é de produtos, imposto e circulação de mercadoria e serviço. Então, é duas coisas que não está tendo, nem circulação de mercadoria e nem de serviço. Porque, quem está vendendo aí o supermercado, as farmácias, o resto está tudo sem vender. Então, é a dificuldade financeira que nós vamos ter a partir do mês. nós recebemos no outro repasso nosso, a previsão é que o ICMS chegue a a a 30% do que a gente recebia. Entendeu? Então, você tem uma ideia. Olha, o pessoal, você vê aí, muita gente, cadê o prefeito? Vai deixar o povo morrendo de fome? Vai deixar. ó, recebemos orientações e estamos acompanhando o que o governo manda, tanto federal como estadual. Por exemplo, por exemplo, se você perguntar, ei, prefeito, então, você acha que não tem que dar a bolsa, é, cesta básica à população, não? Ó, veja bem, o povo não precisa. Você está numa boa, o povo, o povo. Ó, todos nós precisamos. Mas, para você ter uma ideia, você tem uma ideia? O governo federal mandou 600 reais para um e 1.200 para outro durante 90 dias é justamente para fazer face a essas despesas para as pessoas que não estão podendo trabalhar ou que, porventura, perderam o emprego. Entendeu? Perderam o emprego, ter algo em sua casa. Ó, você tem uma ideia? Você tem uma ideia? Ó, é, até ontem, até ontem, só o pessoal que são cadastrados, 963 famílias, que umas recebendo 600 reais, certo? E, outras que receberam 1.200, entrou, 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 na casa, na casa, aqui de Açaré, aqui do nosso município, na casa dos pobres, sabe quanto? 4.429.300 reais. Então, esse povo recebeu esse dinheiro, que era extra. Então, isso resolve o problema, prefeito? 600.200? Eu tenho certeza que não. Mas, é uma ajuda social que o governo federal, que o governo federal está dando às famílias pobres que se tiver algum rico recebendo, está ilegal. Famílias pobres. Então, entrou, até ontem, até ontem, já foi pagar aqui no Açaré, não é no estado, não, aqui no Açaré. 4.429.300. E falta, ainda, o cadastro, falta dois, que vai ser, a partir do dia 27, que vai entrar mais de 3 milhões. Então, no município, no município, isso aqui foi só do Bolsa Família, no município, deve entrar esse mês mais de 7 milhões extra para as famílias carentes. É para essas famílias permanecerem em casa, no isolamento. Aí, alguém pode dizer, o prefeito estava lá dizendo que o povo não precisa. Precisa. o que é que nós estamos preparando, eu como prefeito, primeiramente, na legalidade. A doutora Jéssica falou ontem, nós sentamos com a parte de licitação, estamos fazendo, vamos fazer um pregão para cesta básica e distribuição de gás butano. mas eu estou preferindo deixar mais para frente, mais para frente, quando não tiver essa ajuda social, porque o governo federal não vai aguentar prorrogar isso aqui, não. Eu acredito que não. Então, nós vamos fazer a parte, a parte, a parte legal, vamos licitar, depois estamos fazendo um projeto para submeter ao Ministério Público Eleitoral, que é o promotor daqui, ele é eleitoral também, de um programa social, não é o prefeito que vai sair fazendo política, não, fazendo média, não, entregando, como tinha um ex-prefeito aqui, entregando, quando ele era prefeito ele nunca foi, entregando cesta básica num sítio como o pessoal que estava morrendo de fome, o pessoal precisa, precisa. Então, nós vamos submeter esse projeto à ação social, ao Ministério Público, um parecer para cadastrado ser entregue depois às famílias carentes do nosso município. Nós sabemos da realidade que precisamos, que esse dinheiro R$ 600, R$ 1.200 não é o suficientão, mas é a ajuda social que o governo federal está mandando. Se chegar tudo de uma vez, você acaba e depois nem federal, nem estadual, nem municipal. você está dizendo, é, mas o governador está dando botijão de gás. Ele está dando, ele não é candidato, ele não é candidato esse ano. Agora, quem é, responde pelo crime eleitoral. E eu não vou responder isso aí não. Está certo? Nós estamos fazendo legalmente, nós vamos mandar para o Ministério Público, sendo aprovado, aí depois o município está fazendo essas ações. aí o pessoal, é, um dia, uma tarde, prefeito, porque você não manda distribuir a merenda escolar para o povo que está passando fome? Olha, a merenda escolar é um recurso do governo federal e do FNDE complicado. Aí veio a autorização. Nós juntamos aí, compramos outra, acho que fez em torno de 500 a 600 cestas básicas. Mas sabe para quem é que é para entregar? Aos alunos da rede pública municipal mais carente. É claro que não vai para todos. Nós temos quase 4 mil alunos, aí tem 600 cestas básicas, tem que, qual foi a determinação? Que a direção das escolas veja quais os alunos mais carentes e que aquela merenda escolar vá para aquele aluno merendar lá na casa dele. Como ele não está indo para a escola, vá lá para a casa dele. Agora, não, mas você podia dar a todo mundo. Não sou eu não, eu recebo determinações. É o FNDE, foi elaborado uma cartilha passo a passo como era que essa era para ser defendida, para ser distribuída. na ação social nós nunca deixamos de atender pessoas carentes. Agora, tudo de uma forma legal, mas é todo mundo fazendo média em emissora de rádio, tem duas rádios aí batendo, uma bate, outra bate, outra bate, outra bate. Eu não estou preocupado com um batido de rádio, não. Estou preocupado em fazer o que é certo e legal. E com certeza, no momento, no momento, nós estamos focados em combater o coronavírus. A cesta basta virar depois, o gás mutano virar, porque no momento, no momento, o governo federal está dando ajuda social. Eu não acredito que com destante aqui, ainda tem gente que está passando fome porque não tem, a não ser que estão desviando o dinheiro. Mas, a maioria das mulheres estão recebendo R$ 1.200, outros recebendo R$ 600, durante três meses. Mais um bolso família que é normal. Então, é isso que eu quero esclarecer. Que tem muito tempestade aí, ah, o prefeito vai deixar o povo morrer de fome? Não, não é assim não. Nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos trabalhando, todo dia nós estamos trabalhando para fazer a legalidade. E pode ter certeza que na hora certa nós estamos atendendo a nossa população, nós não queremos é que nem um filho de açarela, nem um açareense morra, amíngua, por conta desse coronavírus. Mas, a Organização Mundial de Saúde, os órgãos que acompanham a medicina, eles estão apontando para um cenário bem próximo, nem muito bom. então, eu não estou aqui fazendo medo a ninguém, mas a realidade que estão sendo preparados, se você vê os telejornais, é porque talvez o povo só assista novela, se os telejornais como é que estão, não tem mais estado aí, não tem mais UTIA, todos os hospitais de UTI que foram montados já estão ocupados, já não tem mais espaço. Você viu, acho que foi no Rio de Janeiro, foi Belo Horizonte, paciente morto há três dias em uma cama frigorífica, num caminhão, você vê em São Paulo, cemitério aberto, as covas através com a maca já esperando. Então, isso aí é a perspectiva de um cenário ruim e nós estamos trabalhando intensivamente para esse cenário não chegar à nossa cidade e se Deus quiser, com a força de todos os açareenses, nós vamos combater para que se ele chegar aqui, ele chegar com menos intensidade. Nós estamos apresentando aqui o programa Bato Papo com o Prefeito, trazendo hoje aqui o Prefeito Evander Palmeira, aqui do município de Açaré, que está fazendo uma prestação de conta, também esclarecimento sobre a atuação da gestão do combate ao coronavírus. Estamos também com a doutora Jéssica, que hoje veio mais uma vez, a segunda vez que está vindo aqui, né, doutora? Aparece mais vezes aqui que os esclarecimentos são fundamentais à sociedade, porque é a questão da legalidade, a sociedade precisa saber a coisa legal, a coisa certa, como funciona uma gestão, não é apenas pela emoção, sempre eu gosto de destacar essa questão de que as pessoas agem mais pela emoção, mais pela emoção. E que só uma coisa, Jesus, só te interrompendo, que o que a gente está tentando fazer, o município, é que a gente possa fazer ações a longo prazo, que a gente não pense no imediatismo de agora, de fazer tudo de uma vez e que futuramente a longo prazo a população fique desassistida. É isso que a gente quer fazer, a gente quer utilizar os recursos de maneira racional, de maneira organizada. é isso que a gente tenta ver, que a população possa entender que as ações estão sendo feitas, o município está funcionando, por mais que a gente não esteja aberto a atendendo ao público, nós estamos trabalhando todos os dias, todos os setores estão tentando fazer o possível. É porque, às vezes, a população é instigada por algum meio de comunicação, pensa nesse imediatismo, mas o município está pensando a longo prazo, porque, como a Amanda falou, o cenário que se desenhou para o futuro não é muito bom e a gente tem que se preparar para isso, para que o município não sofra e que a população não passe por dificuldade a longo prazo. O município quer fazer essas ações de maneira coordenada, de maneira organizada, para que não haja esse imediatismo, que seja tudo feito conforme a legalidade e conforme as necessidades da população. O diretor, não conseguiu anotar alguma... não vamos lá conseguir, porque muita gente vindo acessando, apenas algumas... Deixa eu pedir desculpa para os nossos telespectadores, pedir desculpa para os nossos telespectadores, não dá tanto para atender a todo mundo em função de que são muitas pessoas que estão mandando recados, alunas, essas coisas todas, infelizmente hoje eles estão muito apertados, tá bom? É demais hoje, tá bom? mas isso aí significa que a gente está pela audiência e eu quero desagradecer essa audiência de coração. Olha, e quero pedir a você que compartilhe também, compartilhe as nossas tradições, vamos fazer com que o Açaré se torne mais ainda conhecido e que sejam também mostrados os exemplos do Açaré para mais gente que está por aí afora, para a tua assalência, como também que não seja assalência, mas que é o Açaré, porque o Açaré hoje é um nome internacional, em função de que? Em função da sua cultura, da sua poesia, então, através do patativa e através do que ele produz de bom para a sociedade brasileira, principalmente com relação também à cultura popular. Bem, vamos agora a uma pergunta, prefeito, para responder? Não, já não tem muito isso aí, mas como o programa hoje nós usamos muito, não vai dar para... Não, esteve, teve muita penhada, então, se tiver, já não, manda para cá. É demais hoje, né? Mais uma vez, queremos agradecer, na semana passada tivemos mais de 20 mil acessos à nossa página e queremos agradecer Agora eu vou passar para a doutora Jéssica, que ela tem uma série de coisas para falar e eu sei que ela está com muita vontade de falar e a gente prendendo aqui. Não, não, eu só queria fazer, não é nem na verdade muita coisa, que eu já esclareci bastante, eu só queria fazer um adendo aqui, com relação ao que está sendo feito pela Secretaria de Assistência nos equipamentos, que inclusive até foi falado por Silvia, nossa assistente social, que eu queria parabenizar, porque, infelizmente, quando foi começar esse cadastro das pessoas para receber esse benefício do governo federal, muitas pessoas utilizaram de má fé e queriam cobrar de pessoas humildes para fazer esse cadastro. Então, a Secretaria de Assistência, para não deixar que a população fosse lesada por essas pessoas mal intencionadas, abriu seus equipamentos, abriu o CRAS, que está funcionando com os funcionários para fazer esse cadastro dessas pessoas e evitar. Então, assim, são essas pequenas ações que o município faz, pequenas e ao mesmo tempo notáveis, que a gente tenta, que a população veja que, na verdade, dentro das nossas possibilidades, o município está fazendo o que pode, nós estamos tentando amparar a nossa população e eu queria parabenizar a Secretaria de Assistência por isso, por essa ação com relação a essa população carente para que ela não pudesse ser lesada por pessoas de má fé, na verdade. Doutora Jéssica, a senhora acredita que ainda existe muitas pessoas que estão faltando ainda fazer o seu cadastro? Eu não sei, porque, assim, as técnicas do CRAS estão fazendo esse cadastro, mas eu creio que a grande maioria já tenha feito o cadastro. Eu acredito que não falte tanta gente, não. Pelo volume de pessoas que já estavam na lotérica para receber, eu creio que não falte, não. Eu acredito que sempre tem alguém que precise fazer, mas eu acredito que a grande maioria já fez o cadastro. Tem que ter o cadastro, o Cade 1 não precisa, né? Isso, é. Só o pessoal que está fora desse tema. Bem, a gente já está aqui com mais de uma hora em ponto que a gente está fazendo essa transmissão e vamos aqui para esses momentos finais levando o nosso abraço a todos os nossos telespectadores. Hoje não deu para a gente fazer e responder as perguntas. Está com 220 comentários. A gente tem como... Nós estamos com mais de 220... Não dá para ler todo mundo, não dá para... Mas a gente agradece. Talvez depois, quando for no próximo programa, a gente vai procurar uma maneira também de ficar principalmente respondendo as perguntas. mas depois, o ano passa para mim. Quando eu começo a anotar, desaparece que vai surgindo outros, os outros, entendeu? Pronto. A rapidez que trilha, né? Tem como. Muitas pessoas aqui entrando direto, né? Dizem que aprendem. Bem, vamos agora... Alguma coisa mais, doutora? Não, só isso. Só agradecer a oportunidade de poder esclarecer essa questão legal, essa questão de procedimento, como é que o município tem que fazer e nos colocar à disposição da sociedade o que alguém precisar de tirar alguma dúvida, algum questionamento, a gente está sempre à disposição. Pronto. Quer dizer que a procuradoria não está de forma. É, eu não estou... A gente não está trabalhando físico, né? Na prefeitura, mas eu estou fazendo home office, né? Digamos assim. É trabalhando em casa. Agora até os médicos estão atendendo a pessoa. É, aí eu estou... Mas a gente está trabalhando, mesmo que no isolamento social, a gente está trabalhando. Toda a prefeitura, acho que a casa está trabalhando. Exato. Totalmente está trabalhando. Nós estamos aqui, todo mundo está... Todo mundo está... Fazendo as suas tarefas em casa. Prefeito, eu vou até só ver o que temos para acrescentar aí alguns detalhes mais, alguns esclarecimentos, o que precisa ser levado hoje. Antes, não, prefeito, só queria só informar o seguinte, olha, que os veículos que foram abordados, que passaram pelas rodovias da cidade. No dia 16, o total foi 387, as pessoas perguntando, não é? E no dia 17, 447, todas essas pessoas foram paradas, tratadas bem, entendeu? Foi feito o exame da temperatura do corpo, dizia para onde ia, que se vê as informações, as orientações de ocultar a máscara, principalmente porque eu estava lá com a equipe da Cixabeira e muitas pessoas que estavam vindo para os bancos, não é? E o pessoal lá que estava trabalhando, o pessoal do Demutran, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, da Assistência Social, orientava ao uso da máscara. Então, todo esse trabalho, um trabalho, está sendo um trabalho muito bonito, um trabalho realmente muito importante para que o Açaré se livre, que essa doença não chegue aqui do Açaré. Ó, Jesus, esse trabalho aí é um trabalho importante e que não é aquele que disseram aí nem entra e nem sai do Açaré. Não entra e nem sai. São pessoas mal informadas, com sensacionalismo, certo? Pessoas que são mal informadas e ficam com sensacionalismo, querendo fazer média, certo? E o que é que eu chamo a atenção? para a gente sair desse patamar da política e vir para o trabalho de conscientização e humano. Vamos ajudar nossos irmãos? Por exemplo, esse trabalho vai continuar. Então, em dois dias foi abordado quase 800 veias, mais de 800 veias. Então, foi feito um trabalho de conscientização, não foi obrigado prender ninguém, nem foi obrigado exigir que ninguém entrasse nem saiu da cidade. Então, o trabalho do município é nesse sentido. Então, esse trabalho é louvável, vai continuar um trabalho de conscientização e nós não queremos oprimir a nossa população. Não sou um ditador? Então, se tiver em caso de comércio, aí é polícia, não é o município que vai mandar ninguém fechar o comércio. Nós fizemos um decreto baseado no decreto governamental. Então, nós fizemos a nossa parte e cada um que seja consciente, porque cada um tem sua família, tem que zelar por ela e que não tem a sua família, mas tem um amigo e nós que está morando na cidade, nós temos a obrigação de zelar pela cidade. Então, aqui como nós falamos, eu vou detalhar números para você ver como já está sendo assistido o município dessa areia. Olha, até ontem, 963 famílias receberam 600 reais. Bota aí. 206 famílias receberam 1.800 e 2.901 famílias receberam 1.200 reais. Ao todo, foram assistidos 4.066 famílias que já receberam no total de 4.429.300 e isso tem que explicar senão depois vai dizer. O prefeito está dando ajuda emergencial do governo federal. Do governo federal. Para amanhã ou depois não está dizendo. O prefeito estava dizendo que já distribuiu 4.12. Isso é ajuda que o governo federal está dando. Só que é durante 90 dias. Então, vamos se preparar para o que vem depois de 90 dias que ainda vai ter muita coisa para fazer. o que nós pedimos é que o pessoal deixe o lado político, deixe o lado partidário, deixe o lado de sensacionalismo porque a coisa é séria. Vamos se unir? Por exemplo, no lugar de você estar criticando vai ser voluntária lá numa fila da loteira vai ajudar se una aos profissionais da saúde do município que estão ajudando faça a sua parte. Lúcio, se você não pode ajudar financeiramente se você pode tem mais de 10 feiras a uma pessoa aí ou as pessoas carentes que você acha mas sempre se você quiser saber quem recebeu recebeu procura e a ação social que nós temos nome por nome das pessoas que receberam. Então, até ontem 4.066 pessoas receberam 4 milhões em média em média mais de mil reais por pessoa se é 4.066 e foi 4.066 mais de mil reais em média por cada família carente. Então, já o governo federal está assistindo essa população o governo federal o governo estadual já fez também as suas aquela população de baixa renda de energia vai distribuir gargutano é uma cesta básica para os alunos também da rede estadual então um ajuda de um lado um faz sua parte e a sociedade civil também faz a dele e aí com certeza nós vamos sair vitoriosos dessa luta que isso aqui é uma guerra que é lutar e vencer a epidemia do coronavírus o mais eu quero agradecer as pessoas que acompanham estão acompanhando hoje muitos agradecer a todos que compartilharam infelizmente mais de 220 pessoas compartilharam aqui nós não podemos ler porque senão nós vamos passar o programa tudo e mais se tiver alguma pergunta a nossa jornalista Jean Neves vai nos passar e posteriormente nós respondemos então desejar um bom final de semana a todos as areias vamos encerrar mandando o nosso abraço prefeito aqui para nosso vice-prefeito professora Maria é mais uma vez está de quarentena está de quarentena quarentena né e nosso abraço a todos os nossos telespectadores até lá e até sábado se Deus quiser